por você cumprida diante desse resultado de hoje que evita uma queda para a série C o que seria um desastre se tivesse ocorrido a pergunta é, a partir de agora começa um novo projeto, um novo planejamento e com você inserido nele como principal personagem ou seja, você segue firme no clube para montar um grande time ou não e assim buscar o acesso para 2022 Boa noite Boa noite, em primeiro lugar eu quero agradecer aos jogadores pela dedicação e conseguimos o primeiro objetivo que era sair daquele embrulho que estávamos já tínhamos em 16 rodados, já tivemos 8 rodados na série C do 17º ao 20º lugar saímos, conseguimos fazer em 6 jogos 12 pontos conseguimos fazer em 6 jogos 13 pontos e agora, nesses últimos 6, 7 jogos, nós tivemos alguns tropeços em razão de que nós sabemos o porquê, o que é que tem acontecido como trabalhar e uma série de detalhes tivemos hoje um jogo muito importante de classificação para continuarmos na série B é o que vamos fazer, estamos aí a dois jogos do final do campeonato vamos terminar o campeonato e depois a gente conversa com o presidente, com os diretores a gente vai ver o que vai acontecer uma série de situações que aí a gente tem pela frente então é tranquilo que a gente vai conversar novamente vai ouvir algumas coisas, vai passar algumas situações mas em primeiro lugar, também quero pedir desculpas ao torcida do Cruzeiro e a todos os adeptos porque chegou um determinado ponto que nós já tínhamos 42, 43 pontos e 44, aliás, e a gente podia sonhar com uma classificação e nós perdemos alguns pontos que não eram, nós não esperávamos perder hoje se nós fôssemos ver, tivéssemos assim, jogado todo o campeonato como jogamos hoje, como jogamos algumas partidas nós teríamos hoje 53, 54, 55 pontos então, infelizmente em alguns jogos nós tivemos uma quebra de produção infelizmente, e vocês podem notar que para jogar um campeonato da série B precisa ter um grupo, não só de, não de muitos jovens porque a gente tem que inserir os jovens em alguns jogos mas não em todos os jogos, não são eles que dão a consistência de uma equipe e isso é um ensinamento que nós vamos ter e temos, e que o Cruzeiro teve esse ano e vai ter para o ano que vem então, eu também peço desculpas porque nós não classificamos chegamos a sonhar com classificação mas estamos também muito felizes por ter obtido o primeiro dos passos que nós queríamos, que era a classificação para a série B Felipe, Surimar na Rádio Inconfidência da Rede Minas de Televisão o Cruzeiro após o gol sofrido, o gol de empate da equipe do Operado teve que modificar o esquema, colocando mais uma vez um jogador de contenção, que era o Jadson ele conseguiu fazer o que você pediu nessa questão de fechar mais um meio campo tanto é que o cruzamento, o lançamento do gol na verdade foi dele, e isso pode ser uma situação a ser trabalhado nos próximos jogos, onde o time perde essa questão de armação de jogo e colocar um volante como foi o Jadson o Jadson entrou no jogo porque o Giovani já estava sofrendo cansaço, já não estava fazendo aquilo que ele razoavelmente fez no primeiro tempo e o Jadson é voluntarioso é um jogador que tem bom posicionamento entra com um dinamismo muito grande até chegando até a frente como chegou e só não conseguindo fazer o gol porque o goleiro também fez uma defesa muito boa mas o Jadson entrou ali para dar aquela consistência de meio e deu depois quando nós colocamos o Kaká aí sim, já era para dar uma consistência mesmo defensiva porque eles tinham o Ricardo Bueno e o Schumacher os dois centroavantes e a gente tinha que se posicionar um pouco na bola aérea mas eu acho que no final nós tomamos um gol porque uma das coisas que a gente tem que aprender no futebol e principalmente as equipes quando tem muito jogador jovem é de que essa bola na frente muitas vezes deve ser parada com uma falta tática eu sei que algumas pessoas vão achar que isso não se fala mas todo mundo faz isso uma falta tática nós não fizemos nada nós não somos uma equipe faltosa nós não somos uma equipe que tem essa noção de posicionamento e determinadas jogadas deixando o adversário crescer na jogada e quando não precisa tomamos um gol assim depois corremos atrás e mais uma vez pela insistência do Manuel do Pote que era uma jogada muito bonita conseguimos a vitória Felipão Samuel Venâncio da Rádio Tatiaia este elenco que você encontrou no Cruzeiro qual que você acha que é a maior dificuldade e o que vai precisar alterar para buscar o acesso na próxima disputa da Série B do Campeonato Brasileiro gente o que eu vou vou conversar com a direção uma coisa interna já chega de tanta fofoca de tanta frescura de tantas pessoas colocarem em twitters em situações de direitos sociais bobagens chega eu acho absurdo o que estão fazendo com o Cruzeiro então eu tenho que me posicionar como técnico junto com o Mazur com o David com o Sérgio presidente com as pessoas colocar algumas opiniões e depois disso rumos serão traçados por A ou por B então vamos vamos fazer isso internamente com os cuidados de não magoar ninguém não fazer com que ninguém permaneça ou saia do Cruzeiro numa situação de chateada uma situação ruim e isso aí vai ser uma coisa nossa interna mas já tenho lá mapeado toda uma situação para o Cruzeiro e o Cruzeiro também já tem mapeado tudo o que pode fazer ou não para o ano que vem Boa noite Felipão Guilherme Macedo repórter do GE.globo saindo um pouco do Cruzeiro para falar dessa final brasileira da Libertadores torneio que você já foi campeão e que tem no comando do Palmeiras o Abel Ferreira que foi seu jogador na seleção portuguesa lá em 2004 queria saber de você se há tanto tempo já dava para perceber nele algum perfil que indicasse que ele pudesse ser um treinador que pode começar a trilhar um caminho vitorioso justamente aqui no Brasil e saber também se você tem acompanhado esse time do Palmeiras que cresceu muito com o Abel e se estiver acompanhando o que você acha interessante que com o português esse time tem mostrado para crescer tanto muito obrigado e um abraço bom eu se o Abel naquela época que eu o convoquei que se não me engano foi em 2007 se eu já via alguma coisa nele eu via eu via um bom jogador como lateral foi convocado para dois jogos principalmente eu acho que lá no Porto foi um o Abel era um jogador tranquilo um jogador que como lateral marcava muito bem não era um jogador viril e eu fiquei muito feliz com a chegada dele ao Palmeiras com a forma como ele está conseguindo dirigir o grupo do Palmeiras os seus jogadores a forma tão brilhante como ele se comporta nas entrevistas e a amizade que a gente tem que já é desde aquele tempo e eu estarei sim claro torcendo por ele porque é um amigo também mas eu não posso dizer que também não torcerei pelo Cuca porque o Cuca foi meu jogador é um grande amigo então eu acho que as equipes vão fazer um bom jogo isso sim e que o Palmeiras está bem servido mas o Santos também está muito bem trabalhado pelo Cuca tem bons jogadores eu acho que vai ser um dos melhores jogos do campeonato que está sendo disputado e que mais uma vez vão jogar duas equipes brasileiras dois treinadores o português que também já é brasileiro o Abel também já é nosso e ele e o Cuca tomara que seja um bom jogo só assim a gente fica feliz e eu estou feliz pelo Cuca e feliz pelo Abel e gosto muito deles mas demais e muito feliz também porque as coisas aconteceram normalmente e estão acontecendo para as duas equipes então está tudo bem eu fico feliz com vendo o crescimento das pessoas que eu tive a convivência há muitos anos atrás e que agora a gente não pode não pode estar junto mas que estão fazendo um trabalho maravilhoso e assim como eles tem outros treinadores que também fazem um trabalho espetacular tanto na série B que vocês devem vocês digo repórter devem valorizar tem tantos bons treinadores na série B e que logo logo estarão aí em grandes times fazendo também bons trabalhos obrigada tchau